Olá, meu nome é Sandra e estou aqui hoje para dar um depoimento sobre o tratamento de hipnose com a Jéssica Navidad. Eu tomava muitos remédios para dormir, tinha fobia social, síndrome do pânico e visitas a psicólogos. Gente, foi a melhor opção que eu fiz na minha vida, a melhor de todas, foi fazer hipnose. Não existe cura imediata que não seja a hipnose. Eu senti os resultados logo no outro dia. Façam, vocês não vão se arrepender. A Jéssica é uma ótima profissional, muito atenciosa, muito competente. É um orgulho saber que uma pessoa assim pode nos ajudar. Então vamos procurar se informar direitinho sobre o que é a hipnose e como ela pode te ajudar na sua vida. Assim como a Jéssica me ajudou. Jéssica, obrigado por tudo. Te agradeço. Aqui está o meu depoimento. Use em seu benefício como achar melhor. Eu torço muito por você. Só o orgulho. Beijo, muito obrigada.